Claro que eu quero me casar com você. Não pense que eu vou me casar com você por amor. Pra mim você não é ninguém. Eu não passo de morto de fome. Só vou te usar pra infernizar a vida das minhas mãos. Tudo bem. Eu toco ser usado por você. Repara seus documentos. Temos que ficar o mais rápido possível. Solidão da Vanessinha. Que surpresa, filha. Você por aqui? Você veio visitar a Marisol? Eu não quero saber daquela mulher. Eu vim aqui ver o meu futuro marido. Ah, é? E quem que é ele? Seu vizinho, o Mário. O Mário. Meu filho, o Mário. Ele é teu filho. Ai, que horror. Eu vou ser na hora da senhora. Você pode não dizer, mas eu sei que você tá afim de mim, Vanessa. Eu vou te mostrar quem é o Mário. Eu vou te domar, filhinha. Eu vou te domar. Eu vou te domar. Você não gosta mais de mim. Eu sei que você me ama. Eu sei. Atenção, senhores passageiros. Última chamada para o voo 431 com destino a Houston. Embarque, portão 7. A felicidade tá bem perto de nós, Marisol. E dessa vez, nós não vamos deixar ela escapar. Eu te amo, você já não dá pra entender essa paixão.